E o agronegócio brasileiro conquista novos mercados pelo mundo. Neste ano, mesmo com a pandemia, as exportações de produtos agropecuários já somaram mais de 97 bilhões de dólares. De janeiro de 2019 até agora, 100 novos mercados externos foram abertos para produtos agropecuários made in Brasil. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, este ano, as exportações do setor cresceram em volume mais de 16%. A Colômbia, por exemplo, acabou de comprar suínos para reprodução. As frutas brasileiras também fazem sucesso lá fora. Esse produtor de melão do semiárido foi um dos beneficiados. Nós tivemos o privilégio de ter pela primeira vez a abertura de um mercado da nossa fruta do melão para a China, onde começaram agora as primeiras exportações. Entre os novos parceiros, 45 deles estão nas Américas e 40 na Ásia, com destaque para os Emirados Árabes. Depositamos muita confiança em que esta parceria vai seguir adiante. O intercâmbio comercial, apesar da pandemia, hoje, a partir de janeiro até setembro, alcançamos 12 bilhões de intercâmbio favoráveis ao Brasil. O Ministério da Agricultura tem trabalhado não só na abertura de novos horizontes, mas também na diversificação da carteira de exportação. No cardápio, castanhas, frutas, pescados e chá. O Brasil tem uma pauta de exportação que já é bastante ampla, mas com um potencial enorme de produtos que ainda não foram tão explorados para exportação. O resultado, claro, vai trazer benefícios para o país como um todo, não só para o setor do agronegócio, gerando emprego, gerando crescimento da economia e trazendo mais renda para o país.